Olha, eu não posso o microfone pra mim, não posso o microfone pra mim Oi, eu sou Larissa Rodrigues, vencedora da promoção Peugeot Leva Você ao IMAs E essa é minha amiga Giovanna, que eu sou vencedora e tô levando ela pra curtir a viagem comigo Eu não sei o que falar Uff, eu não amarelei, só que tá muito frio Gi, o que você tá achando de Paris? Tô acreditando, eu sou, hein? Nem eu tô acreditando que eu tô aqui A arquitetura maravilhosa A gente vai ficar aqui, a gente não vai embora mais Gente, que lindo Olha o tio correndo Vamos correr com ele, Giovanna Correndo em família Boaora Boaora Boaora